Assunta só o tatu canasta rente com o caçador, coisa do caçador esticar o braço e pegar nele, olha lá Não, moço, faz dó demais do bicho, moço, é muito fácil de ser caçado, é bobo demais Apesar que esse faixa de luz deve confundir ele, né? Só que o tatu também tem uma visão ruim, o negócio dele é mais é o olfato, rapaz Ele tinha que entender que é ameaça isso aí, ué A sorte que esse caçador tem consciência, sabe que o tatu canasta é muito difícil de ver Tá ameaçado realmente de extinção, né? E ele deixou isso embora, rapaz Recebeu isso mais como um privilégio, um presente da natureza de ter avistado o animal assim de noite, né rapaz